Olá amigos, um abraço para vocês, registrando mais chuva na cidade de Peixosuó. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2019. Obrigado senhor, por essa chuva maravilhosa aqui na cidade de Peixosuó. Valeu galera, aproveitar a oportunidade de pedir a vocês que se inscreva aí na minha conta do YouTube, tá bom? Se inscreva e deixe um like aí. Valeu galera, aquele abraço.